Espiritismo Sem Mistério Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos, você sabe que nós já estamos abordando a questão do homem, dos animais, quantas coisas, né? Nós nunca imaginamos que o livro dos Espíritos pudesse nos trazer tantas informações a respeito dos nossos queridos animais. E vimos nos programas anteriores, então, falamos um pouco a respeito dessa natureza animal, que os homens possuem uma inteligência mais voltada às questões da matéria, às questões do instinto. Vimos também que o homem possui uma natureza animal e uma natureza espiritual, mas que o homem possui apenas uma alma. Acesse lá o programa anterior para você compreender melhor esse assunto. Hoje daremos continuidade, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Suiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como sempre, nosso programa tenta levar a você algo que você se sinta abastecido. Para vencer determinadas ideias pré-concebidas, nada melhor do que conhecer, do que entender o mecanismo espiritual. E para tratar dessa questão evolutiva dos vegetais, dos reinos inferiores, dos animais e do ser humano, nós recomendamos novamente que você vá ao nosso outro programa, o Espírito da Letra, no qual nós lemos toda a obra Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz explica muita coisa ligada a isto. Só que é uma linguagem técnica, porém, lá no nosso programa, nós fazemos um escoimar, um peneirar das coisas mais complicadas para torná-las mais fáceis. Não que a gente simplifique André Luiz, mas a gente pega sinônimos, a gente faz um resumo inicial explicando. Isso tudo vai ajudar muito você a entender o que ele está dizendo. Porque às vezes a pessoa não entende um termo, dois termos, três termos, e desiste da leitura. Nós não, nós fomos atrás, nós procuramos imagens, procuramos explicar de forma visual, e tudo isso facilitou muito o entendimento dessa preciosíssima obra. Então, muitas das coisas que o Livro dos Espíritos está falando aqui, lá em 1857, André Luiz vem falar no livro Evolução em Dois Mundos, em 1955, e isso vai permitir, quase 100 anos depois, que nós entendamos muitas das coisas que o Livro dos Espíritos já estava falando. dentro da visão espiritual. E aqui nós vamos continuar a fazer essa abordagem na relação entre o Espírito humano, o Espírito dos animais, como que é essa evolução, não é Solange? Isso mesmo. Vamos já observar o nosso cartaz de início, aquele cartaz, nosso slide de entrada. Os bichinhos. Os animais queridos, cada um com o seu bichinho de estimação, e eu acho muito graciosa essa foto desse garotinho no centro. É, deitado no boi, o boi deitado mesmo, né? É, tudo muito gracioso. Nós estaremos então agora desenvolvendo essas questões voltadas aos animais e o homem. Vamos ver o que Kardec nos traz através do próximo slide com a pergunta 606. Onde os animais tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma da qual eles são dotados? Veja só, é uma pergunta interessante que eu, quando li, eu a colocaria de uma forma um pouco mais direta, ao invés de onde, eu colocaria de onde, né? De onde eles tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma da qual eles são dotados? Porque eles, para poderem se iniciar no reino animal, eles precisam de um princípio inteligente adequado. Então, de onde vem isso? E se você quiser entender, você vai lá no começo do Livro dos Espíritos, Nós temos quatro capítulos muito importantes que tratam desta evolução. A escala espírita, não, deixa eu pegar aqui. Ele vai ter o princípio vital, o capítulo 4 da primeira parte, explicando os seres orgânicos, os seres inorgânicos, a inteligência e o instinto. Está tudo aqui, no Livro dos Espíritos. Pergunta 64, 65, 66, 67, lá no começo. E Kardec, então, agora, quando se trata do reino animal, pergunta, de onde que os animais tomam o princípio inteligente? De onde vem isso? Então, estudar esta obra, lá no começo, estudar Evolução em Dois Mundos, que nós já fizemos no nosso programa, como eu disse aqui, o Espírito da Letra, é fazer compreender aquilo que os Espíritos vão responder agora, na sequência desta questão. Vamos ver? Uma resposta simples. No elemento inteligente universal. Ah, o elemento inteligente do universo. Olha só, existe um elemento no universo que produz esse processo de inteligência. É claro que ele está embutido logo no começo da criação divina. Deus sopra, não é? A Bíblia fala, ele sopra o boneco. Até então, ele era apenas carne. Esse sopro, essa inteligência simples, essa inteligência sem complexidade, ignorante, sem experiência, é justamente aquilo que se dota no início para ser desenvolvido. Então, nesse princípio inteligente universal, encontraremos aquilo que realmente depois vai tornar-se a inteligência do animal e a inteligência humana. Agora, nesse mesmo slide, você já vê uma sub-pergunta que está aí em branco. Olha lá. Olha só como Kardec é astuto, como ele é instigante. Quer dizer, então, se o homem e o animal, eles são dotados de uma fonte comum, o elemento inteligente universal, de onde eles tiram esse potencial, quer dizer que a inteligência do homem e dos animais, ela é decorrente de um único princípio, de uma única fonte. Vamos imaginar, então, a seguinte história. Você encontra num lugar, numa cidade, alguém que está fazendo um suco com muitas frutas. E num outro lugar, você vai e encontra uma sorveteria que produz sorvetes muito diferentes, variados. Depois, você vai num outro lugar, uma padaria que vende sopas, sopas deliciosas. Então, tem sucos, tem o sorvete, tem a sopa. E aí, você descobre, Solange, que todos usam a mesma água. A cidade tem uma fonte. Então, o cara da fonte vende a água para o cara que faz o suco, vende a água para o cara que faz o sorvete, vende a água para o indivíduo que faz a sopa. Quer dizer, então, que sendo diferentes uns dos outros, a sopa, totalmente diferente do suco de fruta, totalmente diferente do sorvete, sendo tão diferentes, eles estão compostos do mesmo líquido. Hum, entendeu? Você entendeu? É, é a mesma fonte. E a pergunta de Kardec. O reino animal, que tem inteligência, aure essa inteligência da mesma fonte, do reino ominal, que também é inteligente? Vamos ver o que os espíritos respondem? Vamos lá. Sem nenhuma dúvida, mas no homem ela recebeu uma elaboração que o eleva acima da do animal. O que você entende por isso, Solange? Ou seja, ele pergunta, né? A inteligência do homem e dos animais emanam, então, de um princípio único? Os espíritos estão dizendo, sem nenhuma dúvida, emanam sim de um princípio único. Mas, no caso do homem, ela recebe uma elaboração, ela recebe um plus, ela recebe algo a mais que vai elevar o homem acima do animal. É isso que você está dizendo. Há uma intervenção, vamos dizer assim, nesse princípio, nessa fonte, nesse elemento inteligente, há uma intervenção para que o homem, então, passe a ser homem. Essa observação que nós estamos vendo nessa resposta, faz você entender o seguinte. Se você fosse na casa de chá, nessa mesma cidade, em que a pessoa fornece chá para quem vai lá e você escolhe o sabor. Camomila, frutas vermelhas, chá mate, chá indiano, herb gray, você pode escolher qualquer chá. E o que é o chá? É uma xícara com água quente, onde você põe um saquinho. É uma coisa assim, não tem muito mistério. Ou você dissolve as folhinhas e ela solta os seus processos de odorificação, seus princípios ativos naquela água. Você não precisa bater, não precisa colocar na geladeira. Ou seja, a casa de chá tem essa característica. Agora, você não pode imaginar que o chá, sendo tão simples, ele seja igual ao sorvete. Da mesma água produzida por uma outra casa de fornecimento de alimentos. Você não pode imaginar que o chá seja igual ao suco de fruta. Porque o suco de fruta vai exigir que você corte a fruta, que você bata a fruta, que você coe, que você coloque algum tipo de produto para adoçar. Ou então deixe sempre só com o açúcar da fruta. Mas para fazer um suco de fruta é muito mais esforço e muito mais processo do que para fazer o chá. E você não pode imaginar que o chá seja igualzinho à sopa. Porque a sopa é mais complexa do que o sorvete, é mais complexa do que o suco de fruta, é mais complexa do que o chá. Porém, todos estão dentro do mesmo critério de utilizar o mesmo líquido, a água. Então, a pergunta que a gente vê aí, justamente nessa esteira, é esta. A inteligência do homem e dos animais emanam de um único princípio. É a mesma água. Porém, no ser humano, ela está mais elaborada. Então, se no animal, vamos dizer assim, é o suco de fruta ou é o chá, no ser humano, é a sopa. Certo, Solange? É a sopa em que já estão batidos os legumes, já está o tempero, já está a necessidade de fazer uma preparação anterior, já todo um conjunto de processos mais complexos, para que o resultado, usando a mesma água, se transforme em uma sopa. Você não tem como comparar a simplicidade do chá com a complexidade de fazer uma sopa. É tão diferente como você comparar uma formiga com um elefante. Então, essas peculiaridades é que mostram como os espíritos estão muito facilmente explicando que a fonte é o mesmo princípio inteligente do universo. Porém, nos animais, ela não está tão elaborada. Enquanto que no ser humano, essa elaboração deste princípio já compõe um ser inteligente de uma forma muito mais completa. Certo? Exatamente. E Kardec, então, vai fazer mais uma pergunta. Vamos lá? E vai dar continuidade a esse tema. Essa pergunta, ela é interessante, porque Kardec está se referindo a essa outra questão 190. A 190 que está aí é a questão que você encontrará lá atrás, na transmigração progressiva. Nessa questão 190, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos. Eu vou ler aqui. Olha só. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? A alma quando encarna pela primeira vez. Obviamente, a alma na condição humana. E aí, os espíritos respondem. O estado da infância na existência corpórea. Ou seja, a gente quando vê uma criança, sabe que aquela criança está começando, não tem inteligência completa ainda, está desenvolvendo, é imatura. Então, a alma, quando atinge esse estado, a sua primeira encarnação é como se ela estivesse começando a infância. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela ensaia para a vida. O ser ominal, quando atinge a inteligência completa e pode ser catalogado como alma, como Kardec faz, ao reencarnar na primeira vez, nas primeiras vezes, ele está ainda muito perto dos bichos. Ele acabou de deixar o reino animal irracional. E agora está começando a tatear com a inteligência. Então, ele não pode fazer com ações matemáticas. Ele não pode nascer num ambiente muito civilizado do ponto de vista do avanço tecnológico. Ele não entende nada disso. Ele precisa estar perto daquele ambiente de onde ele acabou de vir. Geralmente, em um ambiente da selva, um ambiente silvículo, um ambiente da natureza. E isso vai fazer com que ele comece a melhorar-se, à medida em que a inteligência agora vai lhe dotar de recursos para ele ir pesquisar, ele fazer coisas, ele construir objetos. Tudo isso é importante para o desenvolvimento dele. Então, Kardec, observando o que os Espíritos disseram, vamos voltar para a pergunta, o texto daí, você vai ver na tela. Foi dito que a alma do homem, sua origem, está no estado da infância na vida corporal. É semelhante, não é? Que a sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. É a questão 190 que eu acabei de ler. Aí ele pergunta, em que lugar, onde, onde quer dizer, em que local o Espírito cumpre essa primeira fase? Em que lugar? É no céu? É no espaço? É no plano espiritual? Alguns dias, é no nosso lar? Ou é no umbral? Na região umbral? Não, onde que ele cumpre essa primeira fase? Nesse estado inicial da sua capacidade de inteligência? Vamos ver, então, a resposta? Vamos lá. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Ah, quem quer dizer isso? São existências que precedem, ou seja, ele vai o local, vamos dizer assim, ele vai através de diversas existências em vários locais, pelo que eu pude compreender, para que ele progrida até chegar nesse período em que nós chamamos de humanidade. Então, você percebe que essa primeira fase, que é a alma sendo preparada para atingir o estágio completo do raciocínio, ela vai estagiar em várias circunstâncias, em vários ambientes. Porém, esses ambientes, segundo os Espíritos respondem, são existências anteriores àquela que nós podemos chamar de humanidade. Ainda ele não está totalmente capacitado, ele está migrando de um estágio para outro, ele está deixando uma condição e tem que se adaptar a outra condição. E isso faz com que ele tenha que reencarnar em circunstâncias que são adequadas a esse migrar progressivo, até chegar no estado em que chamamos de humanidade. É interessante isso, porque a gente vê que não existe um corte, né? Daqui para cá você já virou humano, dali para cá você ainda não é. A gente vê que tudo vem num processo progressivo, então as coisas vão se desenvolvendo dessa maneira até que você atinja o estágio, como eles estão dizendo aqui, que se chama de humanidade. É a mesma coisa que você pensar, por exemplo, onde termina o dia e começa a noite. Você conhece um ponto em que deixa de existir o dia e de repente fica escuro? Porque aí é a noite. Você sabe o que é o dia, você sabe o que é a noite. Porém, há uma transição lenta, suave, em que o sol já não está mais presente, você já não vê o sol na nossa atmosfera. Mas a luz vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e quando a terra girou o suficiente, ela entra no cone de sombra e aí então é noite. Mas não é de repente. Então você percebe que há um processo nesse trajeto em que a humanidade, o ser humano, para chegar a essa condição, ele vai precisar passar por um estágio até atingir a sua condição e esse estágio vai acontecer em ambientes adequados para ele. Mas Kardec vai continuar falando sobre isso. Kardec continua a sua indagação porque ele fala o seguinte, a alma pareceria, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? A alma parece, sim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores. Ou seja, se ele não chega logo de cara à sua condição ominal, inteligente, como os animais ainda não estão, pode ser que o homem já tenha sido animal, pode ser que os animais e o homem já tenham tido uma origem mais simples, mais comum lá no começo. Porque até ele chegar a ser ser humano, ele tem que desenvolver todos esses sistemas. E até o animal chegar a ser animal, ele precisa adotar-se de tudo aquilo que o animal possui. Algumas teorias criacionistas dizem que Deus fez o leão-leão, o tigre-tigre, o elefante-elefante, a girafa-girafa, a bactéria-bactéria. Enquanto que a gente entende com a evolução, não de Darwin, mas a evolução que os espíritos estão explicando, que tudo se inicia no mesmo ponto e vai passando sucessivamente até chegar aos níveis mais elevados. Então a pergunta de Kardec é muito compatível e nós vamos ver o que os espíritos vão responder a ela. Vamos lá? É uma resposta extensa, mas a gente vai conversando sobre ela. Porque os espíritos dizem para Kardec, não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É, tudo na natureza é alguma coisa que demonstra essa unidade. Tudo é semelhante, você vê. O átomo, ele é composto de um núcleo e elétrons que giram à sua volta. O átomo, vamos colocar o hidrogênio, um próton no centro e um elétron que gira. Isso não é parecido com sistemas solares como o nosso? Só que ao invés de um elétron temos vários. Você vê o oxigênio, é um outro elemento que tem o núcleo e depois tem vários elétrons em camadas diferentes. No mesmo sistema, que interessante isto, não parece a mesma coisa? Se você pega a rede neuronal do ser humano e você pega toda a web, a rede que existe já organizada pelos supercomputadores que mostram a rede cósmica, você vê que é praticamente a mesma coisa, o mesmo desenho. Puxa, essa unidade fazia Hermes Trimegistro, grande sábio da antiguidade, dizer que tudo que há em cima é igual embaixo, tudo que há embaixo é igual em cima. É uma coisa interessantíssima. Essa unidade a que os espíritos se referem. Tudo vai tender à humanidade. Tudo se encadeia e tudo vai tender a essa unidade. Mas a resposta é mais longa, vamos continuar lendo. É nesses seres que estão longe de conhecer que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de alguma sorte, um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É, então, que começa o período de humanidade e, com ele, a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Não há de resto, nessa origem, nada que deva humilhar o homem. Os grandes gêmeos são humilhados por terem sido fetos e informes no seio de sua mãe? Se alguma coisa deve humilhá-lo, é a sua inferioridade diante de Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconheçam a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que torna tudo solidário na natureza. Crer que Deus haja feito alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Bom, puxa vida, que resposta linda é esta. E você poderá aprofundar essa resposta muito mais viva com a obra que nós citamos aqui, Evolução em Dois Mundos. Onde André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, faz todo um percurso, todo um percurso desde a mônada principal, a mônada originária, aquela simples fagulha, que é aquilo que encontramos nas explicações dos Espíritos, que Deus criou o homem simples e ignorante. Simples, quer dizer, sem complexidade e ignorante, não é sem escola, sem alfabetização, não, é sem experiência. É inexperiente e ele não tem conhecimento, ele é simples. Portanto, ele precisa, a partir desse núcleo inicial de simplicidade e inexperiência, ele precisa ir tendo experiência para ganhar complexidade. E você vai vendo que todas as etapas evolutivas que nós já detectamos no estudo da biologia, da zoologia, da antropologia, todas demonstram essa evolução de espécie, de ramo, de filo, em níveis cada vez mais complexos, sendo servido de base para os avanços que vêm depois. E é interessante também lembrar, e isso nós mostramos quando fizemos o estudo do livro Evolução em Dois Mundos, no nosso programa O Espírito da Letra, que, em nossa constituição fetal, o ser humano passa, na multiplicação das células, por todas estas etapas, mesmo que dure algumas horas, alguns dias, na sua construção. Então, há um período em que nós temos branquias, o feto possui fendas branquiais, herança dos tempos em que nós nadávamos nos oceanos ou respirávamos por branquias. Essas fendas branquiais, com o avanço da gravidez, elas vão se fechando. Depois, nós vamos tendo outras características. As nossas mãos ainda estão presas por tendões, como se fossem nadadeiras. Os dedinhos ainda têm aquelas membranas que ficam facilitando nos anfíbios o nadar. Você vê a pata dos sapos, né? Eles têm, todos os patos, eles têm aquela membrana para impulsionar. Depois, ele vai perder isto. Temos o rabo, aquele rabo, como os animais têm, né? Quando chegamos nas áreas já dos seres animais mais evoluídos, nós, os seres, os símios, os macacos, possuem aquela projeção, o rabo, a cauda prense, o que ajuda ele a ficar preso nos galhos, que ele manipula como se fosse um braço alternativo, também presente no ser humano, nessa fase inicial. Depois, ela vai regredindo, vai regredindo, regredindo, até chegar naquilo que nós conhecemos no final da nossa coluna vertebral, como o cócci. Aquele ossinho pequenininho que parece não ter função. É o resultado da assimilação desse processo que antes era rabo nos seres inferiores. Tudo isso está presente na manifestação das etapas fetais dentro da formação do ser humano no útero da mulher. Então, perceba que há todo um contingente de etapas que já foram vencidas, ao mesmo tempo no corpo, tanto quanto na construção do perispírito, na automatização de todas essas funções. André, só para ilustrar, só para a gente ter uma ideia, e nessa mesma obra o espírito André Luiz comenta sobre isso, a gente pode achar que isso é relativamente rápido, mas não é, não. Desde a centelha divina daquela criação que o André comentou, até o espírito, vamos dizer assim, até o espírito humano, você chegar a essa condição, você... Nas cavernas. Isso, nas cavernas. Você tem um prazo de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então, é muita coisa em que essa centelha vem vindo, essa progressão vem vindo, mais de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Aqui na Terra. Então, imaginar que nós evoluímos tudo isso neste período na Terra é colocar pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de anos de existência em nós. Porém, nós poderemos ter evoluído isso também em outros mundos. Poderíamos ter sido micróbio em alguma outra casa de Deus. Mas o que os Espíritos estão explicando é que tudo isso é um conjunto de fenômenos naturais. Qualquer físico, cosmólogo, vai explicar como a Terra se formou. E a formação da Terra é algo que remonta à formação do Sistema Solar. Inclusive, os estudiosos nessa área calculam, pelos indicadores, que a Terra tem entre 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos de existência. Existem maneiras de você calcular isto. Se você pode calcular a evolução da Terra, inclusive, observando os continentes e depois todas as construções iniciais de onde ela veio, a massa ígnea quente, toda a ação do esfriamento, tudo isso vai sendo organizado pelo poder mental que analisa as consequências, você descobre que para chegar onde nós chegamos hoje, nós passamos por uma situação bastante complexa em que a atmosfera era totalmente diferente, os gases eram totalmente diferentes, foi necessário haver muitas alterações. Há uma alteração muito grave em termos de tempestades que vão esfriar a nossa estrutura externa para criar essa casquinha onde nós estamos. Depois que já solidificou um pouco a parte da superfície, nós vamos ver a migração dos continentes, a chamada pangeia, quando todos os continentes estavam reunidos em uma única massa e depois eles vão migrando. você vai ver, você encontra em vídeos esse descrever da migração dos continentes pela análise das estruturas geológicas, do presente você chega a entender as origens. Ora, se nós fazemos isso em relação a todo o ambiente, somos capazes de calcular a idade da Terra em 4 bilhões e 500 milhões de anos, você vê que os espíritos não estão exagerando quando dizem que desde a mônada primitiva, aqui no planeta Terra, até o homem da caverna, no paleolítico, a inteligência precisou elaborar-se em um tempo que levou 1 bilhão e 500 milhões de anos. E ainda assim, o homem chegou na condição do homem da caverna, porque aí ele já era ser racional pleno. O homem de Nandertal, o Pitecântropos Eretos, o Homo Sapiens Sapiens, eles já são seres inteligentes, já produzem ferramentas, eles já têm uma estrutura de proteção de vida, eles já têm maneiras de conseguir alimentos, ele tem toda uma estrutura mínima que demonstra a nossa capacidade inventiva e essa capacidade inventiva é fruto do raciocínio. Então, quando você analisa todos esses aspectos, Solange, você vê que no paleolítico, o homem já possuía essa inteligência. Os artefatos, as pinturas nas paredes, já demonstram a ação intelectual, a ação viva do pensamento. É isso que o André Luiz está explicando nesse livro, que a Solange bem lembrou aqui. Um prazo de um bilhão e quinhentos milhões de anos para a evolução da mônada primitiva, passando pela mônada espiritual, passando para o princípio inteligente e, por fim, chegando ao espírito. São as etapas que esta mônada vai vencendo, desde o mineral, do vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o ominal. Então, os espíritos estão dizendo que tudo é unidade. O ser humano mais inteligente ele é a referência da mônada primitiva, daquela coisa simplinha, como a semente é da árvore gigantesca. Você vê uma laranjeira e você olha a semente. Nenhuma das duas se parece. A laranjeira é enorme, cheia de frutos. E aquela semente, você diz que não são a mesma coisa. Porém, aquilo que você colocar na terra como semente vai produzir uma laranjeira igual àquela que está lá. E aquela laranjeira vai produzir sementes que vão ser iguais àquela que ela é como adulta e vão produzir outras árvores semelhantes a ela. Porém, na aparência, são totalmente diferentes. Você planta a sementinha, como ele disse aqui na resposta. Aquela sementinha nasce um brotinho. Aquele broto não parece com a laranjeira adulta. Ele vai crescer um pouquinho mais, vai lançar galhos. Mas esses galhos ainda não parecem laranjeira adulta. Algumas laranjeiras, para você ter ideia, elas só começam a produzir depois de cinco anos. Algumas produzem somente depois de dez anos de plantadas. Outras levam dezoito anos para produzirem a primeira carga de laranja. Então, se você for ficar esperando frutos, você vai dizer, não, isso não é laranjeira, isso deve ser alguma outra árvore. Faz cinco anos que eu plantei e nunca deu nada. Agora, se você esperar um tempo suficiente, ela vai produzir fruto e você vai ver que é uma laranjeira. Porém, ela estava contida dentro daquele embriãozinho, a semente. Essa semente, poderíamos chamar assim, comparativamente, é a mônada. Nós somos uma semente, lançada por Deus, pelo sopro divino, que possui todas as componentes daquilo que vai ser o ser angelical. Não é só o ser ominal, porque no ser ominal, a inteligência está possibilitando o avanço do ser moral, dos valores, para compor esse cenário. porém, o valor moral e o valor intelectual ainda não são o destino final da criação divina. Ainda temos o ser que compõe toda essa grandeza com a sabedoria, o ser angelical, aquele que tem um conhecimento amplo das coisas e que está a serviço da divindade, criando outros mundos. Ou você acha, Solange, você acha que quem elaborou todas essas espécies, todas essas sementes, todas essas plantas diferentes, todas as mesmas espécies, as variedades de cada espécie, são milhares. Você sabia que uma parreira, uma parreira, sabe aquela que produz uva? Existem 10 mil tipos de uvas diferentes no mundo e cada uma delas tem uma folha diferente da outra. Existem 10 mil tipos de folhas específicas para cada um dos tipos de sementes de uva, de parreira. Você acha que isso foi obra de uma única mente? A fonte originária, o criador de todas as coisas, gerou todas as outras inteligências. Mas você, você está podendo co-criar, que é o que André Luiz fala lá no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. E essa co-criação faz com que você seja capaz de intervir e melhorar ou fazer variedades. Deixa eu contar uma coisa para você. Minha mãe sempre conta isto. Ela morava numa chácara quando ela era criança e o pai dela, o meu avô, meu avô Benedito de Andrade, meu avô, ele tinha uma laranjeira na qual ele havia enxertado três outros tipos de laranja. ou seja, o mesmo pé dava quatro tipos de frutas da mesma família com sabores diferentes. Quatro. Tinha mistura de tudo. Tinha a laranja originária, depois tinha a laranja baiana, depois tinha a laranja taitilha, sei lá, que é outro tipo de laranja. No mesmo pé. Mas isso não nasceu na natureza. A natureza propiciou um único. Porém, o poder de cocriar, ao você aprender a enxertar, permitirá que você faça isso. E no mesmo pé, no chamado cavalo, como eles dizem, né? Nesse cavalo, outras laranjas de outras naturezas se alimentem da seiva e produzam seus frutos de acordo com o sabor específico deles. E isso é uma beleza muito grande. Quando você quer cultivar vários cactos, você pode fazer também enxertos numa mesma folha, no mesmo cactos que você corte, de outros tipos de cactos. E eles vão crescer. No cactos original, que continua crescendo, e vão dar outras variedades de cactos. Então, quando você compreende, você pode passar a agir, você se torna o quê? Um cocriador, em plano pequenininho. É a mesma coisa que acontece com as variações das espécies. Existem seres espirituais que coordenam a multiplicação, a modificação genética, a colocação de um detalhe diferenciado para produzir uma outra riqueza de forma, de coloração, de beleza, de nutritividade, de alimentar, porque você vai ter muitos tipos de comida. Você vai ter muitos tipos de flores, de perfumes variados. Eles são fruto de uma certa autonomia de entidades inteligentes, ajudando a criação a tornar-se mais bela. Já pensou se todo mundo fosse com a mesma cara? Que ninguém tivesse uma diferença entre uma altura, a cor de olho, a cor do cabelo? Fosse todo mundo clone? Já pensou isso? Já pensou se toda comida fosse apenas maçã? Você só come maçã, só existe maçã. Imagina que coisa ruim você passar 90 anos comendo maçã. Já pensou se tudo fosse igual? Não houvesse variedade? Se não houvesse mudanças? Como nossa existência seria monótona e sem graça? E nós não teríamos experiências que nos habilitassem a outros padrões? Por exemplo, nós não seríamos seres humanos que fossem mais elevados em altura, ou mais baixinhos, que fôssemos mais gordos ou mais magros. Nosso corpo teria sempre as mesmas características. Nunca seríamos desafiados por alguma coisa muito baixinha para um ser muito grandão, ou por uma coisa muito alta para um ser muito baixinho. Então, quando você tem variedade e você reencarna num corpo ora alto, no outro num corpo ora baixinho, você vai ter que desenvolver suas características e habilidades para atender essas diferenças. Eu estou dando um exemplo muito simples. Porém, é muito importante. Algumas pessoas que são muito violentas, que viveram vidas do passado em corpos fortes, robustos, e que eles podiam bater em quem eles quisessem, porque eles não tinham medo, porque eles eram fortes, vigorosos, depois tem que renascer em corpinhos frágeis, né? Débeis, fraquinhos. Ele tem o impulso de bater em todo mundo, mas ele não consegue, porque ele não tem energia. Então, ele vai ter que aprender a se conter, sem precisar nem ter ficado doente, ou ter ficado aleijado. Não, ele não tem força, ele não tem o vigor que o teve outrora, porque ele mal utilizou, ou ele precisa agora passar pela experiência de não ter. A mesma coisa acontece com a inversão de um ser que nasceu numa vida como homem, depois nasceu como mulher, ou vice-versa. Vai ter experiências nessas diversas áreas. Então, a gente percebe que essa realidade é composta por espíritos inteligentes que ajudam o Criador. naquilo que André Luiz, no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, chama cocriação em plano maior. Eles cocriam mundos, cocriam espécies, cocriam civilizações. E o ser humano pequeno, como nós, atrasado em evolução, muito primitivo, também, de uma certa forma, podemos cocriar. À medida em que entendemos que, se tivermos cuidado, se tivermos conhecimento, podemos enxertar várias plantas numa só. Não é, Solange? Nossa, muito bonito isso. Quando a gente lê esse livro Evolução em Dois Mundos, nós vemos a grandiosidade de todo esse projeto divino. E mesmo assim, a gente não tem essa noção, porque nós somos formiguinhas tentando entender esse universo gigantesco. Mas o que dá pra gente ter uma pequena noção é essa, de que cada um de nós, se nós levamos um bilhão, 500 milhões de anos até chegar a uma humanidade, imagine o que vai ser, imagine a quantidade de espíritos cuidando de cada um de nós, de cada um de nós é um projeto. E assim vai, com todos os seres da natureza. Mas Kardec aí vai fazer essa pergunta. Bom, nós chegamos nessa humanidade. Olha o que Kardec diz. Esse período de humanização começa sobre a Terra? Ou seja, quando nós chegamos no ser humano, nós começamos a ser ser humano aqui na Terra? É a pergunta dele. Para o nosso espírito, nós começaremos a ser humanos no planeta terreno? É a pergunta. Vamos ver a resposta agora na tela? Veja aí. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isso, porém, não é uma regra absoluta e poderá ocorrer que um espírito, desde seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Ou seja, o Evangelho fala dos mundos primitivos, lá no capítulo 3º. Há muitas moradas na casa do meu pai. E esses mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações do espírito humano. Está escrito lá. Então, enquanto a Terra era um mundo primitivo, ela poderia ser a parte inicial de qualquer um que estava chegando ao reino ominal aqui. Porém, agora ela já não é mais um mundo primitivo. Então, dizem os espíritos que não há problema que alguém tivesse começado o projeto evolutivo aqui na Terra. Porém, isso é excepcional. Porque há muitas variantes no universo. Então, muito provavelmente, o período primitivo que nós estamos vivendo aqui, nesse momento, o nosso período primitivo terá sido realizado em outros mundos, ainda mais inferiores ao que a Terra é hoje. Porém, se a Terra estava no padrão primitivo, e nós também estávamos chegando ao reino ominal, poderá ser possível que alguns tenham feito toda essa evolução do paleolítico até a civilização aqui mesmo. Mas isso é exceção. Há muitas moradas na casa do pai. Há muitos planetas primitivos. Há muitos planetas de prova-expiação. Muitos planetas de regeneração. Muitos planetas felizes. Muitos mundos sublimes. E que nós vamos migrando de um para o outro. É sempre assim. É isso mesmo. Que bonito, não é? Nós nunca imaginamos tantas informações assim no Livro dos Espíritos. E esse tema nós ainda não encerramos. Ainda teremos aí mais um programa, eu acredito, sobre esse assunto, falando sobre os animais e o homem. Mas se você quiser também pesquisar um pouco a respeito dessas questões da evolução, lá no programa O Espírito da Letra, na análise que é feita pelo André Ruiz, da obra Evolução em Dois Mundos, você vai encontrar toda essa trajetória que é muito bem explicada, lida, comentada, e é algo que nos enriquece bastante. Acesse o Espírito da Letra. É isso aí, gente. É isso. E nós nos vemos, então, no próximo Espiritismo Sem Mistério. Até lá. Dando continuidade a esse tema. Tchau. Beijo grande. Espiritismo Sem Mistério Espiritismo Sem Mistério Tchau. 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 Tchau.